Você tá maluco, Cavalho? Você tá achando que a gente roubou o ouro, é isso? Isso é o que nós vamos ver. Cavalho, você conhece a gente, sabe muito bem que... Santo, eu sei que você nunca foi. Agora você fica quietinho aí que a gente tem que terminar o nosso serviço. Vamos lá, rapaziada. Olha direitinho. Ô, Jorjão, sobe aqui em cima. Dá uma olhada aqui também. Mas tem certeza que vocês não encontraram nada? Mas que coisa tinha que encontrar? É, tudo bem, né? Dois caras duros. Não é ninguém que nem a gente. Não pode ter uma roupa bacana, um relógio legal. Que nem o que já acha que a gente é bandido, não é? Tudo bem, Cavalho. A gente entende. Valeu, hein? Um abraço. Olha, escuta aqui. Mais uma vez eu peço desculpa, tá? Beleza, Cavalho. Vai na boca. Bora. É, brother. Acho que a gente vai ter que retocar essa tinta aqui. Essa foi por pouco, hein? Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade A gente se gosta, não é, Bíblia? Claro, Felipe. Senão, por que a gente ia estar junto? Sabe, eu estive pensando muito nisso ultimamente O coração da gente avisa quando a pessoa certa chega na nossa vida Olha aqui o meu Tá gritando Eu tenho uma surpresa pra você É linda O anel que minha mãe sempre usava Tenho certeza que ela ficaria muito feliz se ela soubesse que agora ele vai estar na mão da mulher que eu amo Eu não posso aceitar, Felipe Por que não, Preta? É muito cedo ainda Cedo pra aceitar um presente meu? Eu não te entendo, Preta Às vezes você me joga pra um outro planeta, sabe? Eu fico completamente perdido Você precisa me dar um tempo, Felipe Não pode acontecer tudo ao mesmo tempo na minha cabeça Olha, vamos voltar pra parte Porque o Raí deve estar esperando a gente lá Você não vai colocar o anel? Porque me pertence a paixão Porque você não diz que não Delícia Obrigada Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu... Raí! Mamãe chegou, filho! Raí! O que que houve? Tá passando mal? Tô passando mal, não Ah, também se eu tivesse passando mal você não ia saber Que jeito é esse de falar comigo, Raí? Tá zangado comigo? Você demorou muito, hein? Onde é que você tava esse tempo todo? Tava com o Felipe, filho Desculpa, mamãe te deixou preocupado? Agora vai ser assim todo dia, né? Vai ficar por aí andando com esse cara Raí, não fala assim do Felipe Ele gosta tanto de você É, mas eu não gosto mais dele Tá querendo tirar você de mim Vem cá Olha, a mamãe pode ter cem Duzentos, trezentos namorados Mas o seu lugar aqui, ó No meu coração e na minha vida Ninguém Ninguém nesse mundo pode tirar, ouviu bem? Você é e vai ser pra sempre A pessoa mais importante da minha vida Entendeu? Tá, entendi Tá bom Hein, garoto marrento, seu mento Vai cair, vai cair! Tchau, tchau, tchau! Meu Deus! O relojo, o senhor achou? Onde é que estava? Na mochila do Raí, Germana. Na mochila do Raí. Não é possível, não pode ser verdade. Ele não faria uma coisa dessas, deve ser um equívoco. Alguém deve ter colocado aí sem saber que... Otávio. Claro que foi Otávio. Germana, Otávio é uma criança. Eu sei, é uma criança desagradável, ambicioso, egoísta, tudo isso, mas ainda assim é uma criança. Ele não tem nem imaginação pra fazer uma coisa dessas. Foi o Raí, Germana. O Raí. Doutor Afonso, Doutor Afonso, por favor, fique calmo. Fique calmo. O Raí também é uma criança. Converse com ele, eu tenho certeza que ele vai poder explicar. Explicar o que, Germana? Explicar o que? Raí, eu preciso que você me diga a verdade. Fale sem medo. Você pegou o meu relógio? Não, Afonso. Você tá perguntando se eu roubei seu relógio. Não, eu não disse que você roubou. Perguntou se eu peguei a mesma coisa. Foi você, Raí? Eu não peguei nada, não. Não peguei nada. Fala a verdade, Raí. Você pegou o meu relógio. Tô dizendo a verdade. Eu não peguei relógio nenhum. Raí, eu abri a sua mochila e esse relógio estava lá dentro. Como é que você explica isso? Não sei. Não explico dólar nenhuma. Não sou ladrão. Raí, Raí. Otávio, o doutor Afonso precisa saber da verdade. Você fez alguma coisa pra prejudicar o Raí? Não. Você pegou esse relógio e colocou na mochila do Raí? Se você fizer tudo que eu mandar, direitinho, você fica uma semana sem o colégio. Hein? O que você acha? Sete dias sem colégio, hã? Eu não fiz nada. 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 Foi o Otávio, doutor Afonso, para incriminar o Rai. Ele tem sido envenenado pela mãe contra a preta, contra o Rai. O Rai não pegou esse relógio. Ele é uma criança muito sincera. Você está fazendo suposições, Germana. Eu estou diante de um fato consumado. Esse relógio estava na mochila do Rai. Você está chorando mal, Eduardo. Você esqueceu de cortar a nossa água? Você vai lavar com saliva, né? Eu nunca pensei que um dia eu fosse de tanta vontade de comer uma jaleia de mocotó. O que é isso? É água com farinha. Deixa eu ver. Isso cola. A ideia é essa, para colar mesmo, assim. Cola. A parede do estômago, eu fico sem fome. É loucura. É, meu poeta. Chegou a hora. De quê? De tomar o meu formicida. E mais? Eu procurei, acabou. É? Uhum. Eu já sei o que eu vou fazer. É. Não faça, não faça, não faça. Cada movimento você perde energia. Poupe, se poupe, por favor. Menos, menos, velhinha, menos. A nossa filha vai ser obrigada a me prestar uma ajuda humanitária nesse momento. Eu também vou com você. O poço dela parece que tá bom. A música é assim mesmo. Ela desmaia como quem toma um copo d'água. Depois volta toda uma... Mas faz o seguinte, fica de olho nela e eu e o Ulisses vamos preparar um caldo de seriguela pra acordar a mamuxa. Boa ideia. Você, meu filho. Apolo. 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 Eu não tô sonhando. Sou eu, mãe. Não. Uma mosca. Sou eu, uma mosca. Apolo. 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 Puxa. Que bom. Mamuxa. Mamuxa. Meu Deus, meu amor. Meu amor, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que meus filhos voltaram. Deus, Jesus, os Oxalá, os Orixás, o Napô. Eles ouviram as minhas preces, eles voltaram. Ai, meu Deus, que alegria. Ontem mesmo, ela tinha partido atrás de vocês. Sabe, eu tive uma impressão muito esquisita. Ai, eu liguei pra aquele amigo de vocês lá de Ribeirão e ele me falou que vocês tinham ido embora. Eu fiquei muito preocupada. Eu não sabia onde é que vocês estavam. Eu não sabia se vocês estavam vivos. Porque se acontecer alguma coisa de ruim com vocês, eu morro. Vocês sabem disso. Calma, mamuxa. A gente tá aqui, sãos e salvos. Não é isso que importa. Meus filhotes. Meus tesouros. Meus amores. Que bom. Que bom. Meus pequenos quitos. Meus pequenos quitos. Seus... 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 Seus insensíveis. Monstros. Vocês não têm coração. Vocês são horríveis. Olha só. Calma, dona de Lázaro. Que isso, mamuxa? Que isso? Como é que vocês tiveram coragem de largar uma mãe? Abandonar um lar? A família de vocês? Me deixar desse jeito? Olha só. Cabelos brancos por causa disso, viu? É a úlcera que me brotou no estômago. Por causa disso, vocês são culpados. Que úlcera? É mentira. Não tem úlcera nenhuma. Boca, velado. Monstros. A sua cria um dia tinha que sair de casa pra ver o mundo. É assim com os bichos também. Com os mamíferos, com os pássaros. Pode ser com os pássaros, com os mamíferos, mas com meus filhos, não. Vocês vão ficar do meu lado. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Polícia? Polo! Apolo! Você me perdoa, Apolo? Te perdoar? Claro que eu te perdoo. Eu, que fala a verdade, nem lembrava que a gente tinha brigado. Vem cá. Fazer os meses e nós estamos casados. Muito bonita, seu namorado. A gente já se conhece, né, Apolo? Muito bem, aliás, lembra? Repara não, gente. O Apolo anda meio nas nuvens agora. Se esquece de tudo, né? Meus filhos, a minha família unida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Um! Sardinhas! Um! Sardinhas! Champions! Sardinhas! Um! Sardinhas! Um! Sardinhas! install! Meu Deus do céu, vocês são os melhores irmãos do mundo. Patina, Patina, tem umas roupinhas bem transadas aqui. Eu só não sei se é a sua tamanho. Tenho certeza que você acertou. Você pode até não ter se lembrado assim de mim, né? Mas das minhas medidas você não esqueceu, né? Escuta, é uma música, não tem nada, não é? Ei, tem sim uma música, só que o seu presente tá lá fora, galera. Tá lá fora, todo mundo. Boa! Bora, família! Eu não acredito! Ah, que maravilha! Ai, eu liso, que linda! Que linda! Uma música, que mó puxão! Eu não ia de lá, você é motoqueira, hein? Tudo de boa! Eu sempre quis ter uma motona dessa na folhão que não deixava. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Ai, quando eu tiver uma moto assim, eu te levo. Hoje eu moro. Eu vou ser... Minda, pede, minda! É, ó. É, parouca! Torce por mim, irmã. Vai dar tudo certo. Dentro do seu coração, o senhor sabe que esse menino é seu neto. Tão esquisito tudo isso, tiraram o meu sangue, pra compará-lo ao sangue de raí, seringas, médicos, essa parafrenália, tudo isso. Gente estranha, decidindo, se esse menino é mesmo o filho do meu filho, é tudo tão frio, tão esquisito. Não tem nada de esquisito no seu sentimento pelo seu neto. O raí foi uma bênção que caiu do céu pro senhor. Vai dar tudo certo. Espero. Espero. Mãe, você vai ficar do meu lado o tempo todo, né? Claro. Será que vai doer? Tá com medo, é? Não era você aí que tava todo valente, dizendo que era moleza. Mas que eu nunca tirei sangue antes, né? Só tomei a adição. Você sabe que eu nunca chorei. É, não vai doer. Nada não, olha só, é tipo isso aqui, ó. Ó. Viu? Ai! Pecadinha de nada. Ai, meu Deus! Ai, mãe! Moleque exagerado, para de teatro, moleque! Vambora, se a gente vai perder a hora! Meu braço, meu Deus, me leva no hospital. Ai! Ai! Passa, garoto fresco! Eu tô achando isso tudo meio confuso, Tony. Mas você tem certeza que a enfermeira e o médico vão deixar a gente sozinha nessa sala? Bom, essa é uma situação que a gente vai ter que contornar na hora. Não, peraí, o que você tá dizendo? Você tá querendo dizer que esse plano pode ir por água abaixo? Coração, nessa vida a única certeza é a morte, né? Você é um idiota! E se der errado? Um pouquinho de adrenalina dá um sabor especial à vida, né? Adrenalina, não, adrenalina, olha aqui, tem muita coisa em jogo pra eu querer sentir adrenalina. Eu precipitei esse teste, agora eu posso estar com os burros na água. Calma, coração! Já pensou? Já pensou se der tudo errado, hein? Já pensou se ficar mesmo provado que o neguinho é neto do Afonso? Idiota, idiota, idiota que eu fui de acreditar em você, de confiar em você! Vai dar tudo certo. Você vai ver, coração. Então, Raí, valente? Hum, tô com medo não, por que você tá perguntando isso? Tá com medo? Eu tô, Raí, um pouco. Tem que ter medo não, só uma picadinha de nada. Minha mãe não mentiu pra mim. Bem, então se é só uma picadinha de nada, eu acho que posso suportar com firmeza. Doutor Afonso, passa a mão. Raí, vamos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós temos um exame marcado. Meu nome é Caio Gert. Luísa Mello. Ah, sim, vocês agendaram o exame de DNA pra saber se são irmãos, não é isso? Isso. Só um. Ainda dá tempo de desistir, Luísa. Não, não, Caio. Acho que a gente tem que ir até o fim. Você acompanha eles, por favor? Podemos ir? Eu vou primeiro. Me acompanha, por favor. Ai, meu Deus, acho que eu tô um pouco tonta. Eu não sei, tô me sentindo um pouco zoosa. Será que você consegue um copo d'água ou um açúcar pra mim? Desculpa, eu não posso sair daqui e deixar a recepção sozinha, senão eu perco meu emprego. Mas eu vou pedir pra uma enfermeira, só um minuto. Por favor. Enfermeira. Como é que foi, doutor Afonso? Eu demorei muito tempo pra fazer esse exame. Nem sei se eu devia mesmo ter feito. Eu acho que não. Obrigar esse menino a tirar sangue, ir a um hospital. Ele é tão criancinho ainda, tão novinho. Que doença é essa minha, hein? Que destrói qualquer possibilidade de afeto que eu possa ter. Não é nada disso, doutor Afonso. Gente como eu... Tem que acabar a si mesmo. Irremediavelmente. Só. É a sua vez, Luiz. Não tô me sentindo muito bem. Eu vou atrair a atenção da recepcionista. Tem que ter segurança enquanto isso, você já troca as amostras de sangue. Como a gente combinou a sala, é essa aqui, ó. Beleza? Vamos chamar, Luiz. Vai. Por favor. Olha, doutor, eu sou alérgica, hein? Eu morro de medo de agulha. É rápido. Você não vai sentir nada. Aqui, ó. Ai, doutor, eu acho que eu tô passando mal. Eu tenho convulsão, eu tenho epilepsia, hein? Calma, nem começou correto ainda. Vem, vem, aí, uma emergência, vem. Por favor. Calma. Estetoscópio com uma parede de pressão rapidinho. Por favor. E o estetoscópio com uma parede de pressão rapidinho. Tá? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Desculpa, eu não sei o que me deu, que vergonha. Tá bem, pode voltar pro seu lugar. Tá tudo bem? Calma. Calma, tranquila. Respira. Desculpa. Desculpa, doutor, que vergonha. Não, tem nada. Ele é meu irmão, sim. Ele é filho do meu pai. Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre Obrigado, por isso que eu tô sentindo. Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras, apenas Palavras, pequenas Palavras, momento Você tá aí, não tá, Pedro? Você tá me esperando? Eu não tenho medo de você. 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 Você tava se afogando Quem é você? Me chama Paula É você